Por que elas tem o metabolismo acelerado e você com 30, com 40, com 50 não tem? Por que o seu metabolismo é lento? O primeiro segredo é fazer os exercícios que causam estresse no seu corpo. O que é isso? São os exercícios queimadores. Para que o seu corpo queime mais calorias, você precisa estressar o seu músculo. Estressar, vou falar um pouco mais chulo o comentário. Você não precisa estressar, você precisa bater no seu músculo, agredir ele, dar uma paulada nele. Dar uma paulada no seu músculo. Para que ele depois demore um tempo. E esse tempo são 3 dias para se recuperar. Às vezes até mais. E aí, durante essa recuperação, o seu corpo vai queimando gordura e o seu metabolismo vai acelerando. Entendeu? Então você precisa entender que você tem que fazer os exercícios queimadores para que o seu corpo entenda que ele tem que continuar queimando gordura. E aí, consequentemente, o seu metabolismo vai começar a acelerar. E aí que está o segredo de quem tem metabolismo lento e quem tem o metabolismo acelerado. A gente precisa de algo que chacoalhe o nosso corpo. Que faça o nosso corpo sofrer um impacto. Que ele sinta, nossa, o que está acontecendo? Quando o corpo toma esse chacoalhão, ele precisa trabalhar, ligar as turbinas, acelerar os processos lá dentro para a recuperação dos seus músculos. Quando você faz atividades de, por exemplo, só caminhadas, atividades de dança, só pedaladas, atividades de longa duração e de baixa intensidade. O que é baixa intensidade? Do jeito que você sai, você volta. Seu corpo não precisa se recuperar de nada. E aí, consequentemente, acabou o exercício, ele não acelera. E aí o seu metabolismo fica lento. Depois de uma certa idade, depois que o nosso corpo atinge a maturidade, começa a cair a nossa massa muscular. A gente começa a perder massa muscular e a gordura começa a subir. Não necessariamente com 30 anos. Com 20 anos você está formadinho ali. E o que começa a acontecer? Envelhecimento, certo? Começa tudo a decair. A pele, tudo começa a decair. A partir daí, se você faz as coisas erradas. Como eu faço para que o meu metabolismo acelere e eu retarde esse envelhecimento? Eu retarde essa perda de massa muscular e eu retarde esse ganho de gordura? Como que eu faço isso? Além dos exercícios queimadores que o Bruno falou que o nosso corpo precisa tomar um choque, precisa se recuperar, a gente precisa principalmente, especialmente, de exercícios anti-flacidez. Você que faz só caminhada, só aula de dança, só pedalada, só exercício aeróbico, o que você faz? Você acelera o processo de envelhecimento, você acelera a perda de massa muscular e acelera o ganho de gordura. Presta atenção, você que só faz caminhada, você que só faz as atividades que eu acabei de falar. Quando você perde massa muscular, mais lento fica o seu metabolismo. Quanto mais mole, mais flácida você for, mais rápido você vai ficar velha. Menos o seu metabolismo vai acelerar e mais difícil vai ficar para você emagrecer. Então, vamos lá.